Oi minha gente, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem por aí, por aqui tá tudo certinho Hoje é um dia muito especial, um dia muito feliz, porque somos mais de 10 mil Vocês acreditam nisso? Porque eu até agora não tô acreditando, sério Me custou dormir ontem, viu? Sério, juro pra vocês Espero muito que vocês estejam gostando do conteúdo Fico muito feliz quando vocês comentam, quando vocês curtem, interagem Mandam pra outras pessoas o conteúdo aqui do canal, né? Muitas meninas me falam lá no Instagram, olha, enviei pra fulano, pra ciclano Gosta muito desse tipo de conteúdo e eu fico muito feliz Porque eu sei que, mesmo que seja pouquinho, eu tô ajudando vocês de alguma forma Meninos que comentam que não tão podendo ainda sair de casa E já vão no lugar certo quando eu mostro os conteúdos aqui do canal E isso me deixa muito, muito feliz, muito grata E com entusiasmo, né? Pra eu poder continuar trazendo esse tipo de conteúdo pra vocês Espero muito que vocês estejam gostando Um beijo, muito obrigada pra todo mundo que se inscreve aqui no canal Que gosta de mim, que torce por mim Sério, isso é... Nossa, não tem nem como explicar É indescritível a sensação de trabalhar com a internet Porque a gente alcança tantas pessoas que a gente não faz ideia de que a gente alcança Né? Então, é isso Espero muito que vocês gostem desse vídeo Esse vídeo foi um achadinho, minha gente Bem feminininho, né? Que eu dei uma passadinha lá na CEA do Shopping Pátio Linda E tinha muita sandália em promoção Muita coisinha, assim, em promoção E eu resolvi compartilhar com vocês, né? Porque vocês gostaram do último vídeo que eu postei E realmente a CEA tá com muita promoção E eu resolvi compartilhar aqui com vocês Espero muito que vocês gostem Deixa aqui nos comentários o que foi que tu mais gostou Que eu vou amar saber E é isso Hoje teremos dois vídeos em comemoração 10 mil, tá? Então, mais tarde vai ter um vídeo Esse vídeo é mais voltado pro público feminino mesmo Mas, mais tarde terá o vídeo que todo mundo ama Inclusive, tem uns seguidores masculinos também por aqui, viu? Inclusive, encontrei um muito simpático na Tacarejo Shopping Quando eu fui, minha gente Sério Muito bom Quando vocês me encontrarem Falem comigo Eu fico um pouquinho tímida ainda, sabe? Não estou sabendo lidar muito bem Mas Falem comigo que eu vou amar saber Que vocês estão me vendo lá Que vocês estão me Me acompanhando E que vocês estão me reconhecendo, tá bom? Um beijo E vem acompanhar o vídeo Que tá muito legal Meninas Vou gravar pra vocês Algumas promoções aqui Na C&A Do Pátio Olinda Muita promoção de calçado, minha gente Agora eu vou dar uma cortadinha Porque Por causa da música Que tá muito alta, ó 50 reais Essas mulhas Que são lindas Perfeitas Tem assim, ó Com um biquinho fino também Deixa eu mostrar o preço Olha isso R$29,99 Essas sandálias são carinhas, minha gente Tô pirando aqui nos preços Tem tamanho pequeno também, ó 34 por 50 Tem 36 ali atrás Tem essas outras aqui Que tão lindas Olha isso E tem uma que eu me apaixonei Aqui, ó R$30,00 Biquinho fino Pretinha Super brilhosinha Tem tamanho 35 e tamanho 34 Amei muito, ó Tem essas aqui também, ó Pretinhas que tão por 60 E 80 por 60 Muito bonita Tem essa aqui, ó Que tá super estilosinha também Olha essa Que fofa, minha gente Muito linda Tem sapatilha também Em promoção, ó Deixa eu ver se eu vejo o preço dessa Mas tem assim, ó Também Muito bonitinha Essa daqui Por R$30,00 da moleca Que é uma Percatinha, né Estilo percatinha Que tem o fecho assim, ó Tem assim, rasteirinha Por R$50,00 Tem essas bem lindas, ó Por R$20,00, minha gente Tamanho 35 Tem outras aqui, ó 34 Olha essa Que linda Beira Rio Por R$50,00 Muito fofa As sandálias Por isso tá realmente Muito bom Deixa eu vir pra cá Pra mostrar Outras em promoção Olha Tem assim De saltinho, ó Por R$50,00 Eu achei essa Bem fashionzinha Que amarra assim No tornozelo Tem assim, ó Estilo couro de cobra Minha gente Olha que linda essa E tem vários tamanhos, viu Muito tamanho mesmo Olha que massa Essa daqui também Tá lindinha Super fina, né Por R$70,00 Tem essa Super fashion Aqui por R$50,00, ó Tem assim Dourada Por R$50,00 também Tem alta, ó R$50,00, minha gente Um saltinho Tamanho 38 E assim É super fashion, né Com a tira aqui Da frente Transparente Muito bonita Tem essa daqui R$36,00, ó Agora esse daqui Não tá na promoção, não Pelo menos a etiqueta Não tá Mas tá muito bom O preço Olha Tem tênis aqui Também, ó Por R$70,00, minha gente Olha que lindo Tem bege, né Assim, marronzinho Tem preto também, ó Preto tá por R$60,00 Alto, assim Bem fashion Tem esses menores, ó Que tão por R$50,00 Olha esse Que lindo Super estiloso Muito bonito Tô pirando aqui Nos sapatos Sério Tá muito bom o preço Tem assim, ó Anabella Por R$50,00, minha gente Olha isso Ela era R$100,00 Olha isso Melhores achados Da vida De calçado Tem essa daqui Que também era R$100,00 Que tá por R$70,00 Tem assim, ó Essa daqui Também por R$70,00 Muito bonito Os sapatos Aqui em promoção, viu Tem assim, ó Pra quem gosta De saltinho fino Essa daqui Tá por R$50,00 E tem vários tamanhos Viu Pra cá, ó Essa daqui É R$35,00 Deixa eu ver Mais pra cá Ó Tem essa daqui Linda também Por R$70,00 Olha que linda Amei essa Muito bonita Aí tem a Havaianas, né Que não estão muito No preço promocional Aí tem aqui Sapatilha, ó Arredondada Por R$29,99 Tá linda ela, minha gente Tem esses sapatinhos Também Por R$29,99, ó Esse aqui É tão confortável Minha gente Da moleca Tem salto De R$100,00 Por R$70,00 Também Olha essa Que linda Essa sandália Eu tô apaixonada Por R$50,00 Muito barato As sandálias eram caríssimas Olha essa Que linda também Esse detalhe aqui De cordinha Também tá por R$50,00 Pretinha Muito bonita Aí tem saltinho Ali em cima Por R$70,00 Que era R$100,00 Também tá muito bom O preço Aí tem essa daqui Também Por R$50,00 Muito fashionzinha Tipo um corinho De cobra Sabe Amei muito Essas sandálias aqui Tem essa Patilha assim Por R$39,99 Vocês viram né Que tem sapato Até de R$29,99 Minha gente Essa daqui Tá R$50,00 Deixa eu ver Essa sapatilha Ó R$29,99 Também Essa daqui R$37,00 R$36,00 Deixa eu ver Muito fashion Com essa transparência Que tá super na moda Deixa eu ver Essa daqui Não está em promoção Mas eu amei Acho que estão em promoção Já valeram Bastante né Aí tem mais Pra cá ó Essa daqui Que eu fiquei apaixonada Por ela R$50,00 Deixa eu ver mais Essa daqui ó Beigezinha Por R$70,00 Deixa eu ver Essa Por R$50,00 Também Essa daqui também Por R$50,00 Ó minha gente Tamanho R$34,00 Linda Essa daqui Deixa eu ver Essa R$50,00 Muito chique Essa daqui né Você com a calça Salgadinha Fica lindo Não E essa daqui R$50,00 Minha gente Olha a beleza Dessa sandália Linda Com esse lacinho Aqui na frente Esse nozinho Muito bonita Deixa eu ver Essa daqui R$60,00 Essa daqui ó Tá super na moda Esse tom mostarda Amei Ui Sei lá Tá arrasando Minhas promoções Viu Nós agradecemos Olha Tênis aqui Por R$70,00 Já mostrei pra vocês Por R$50,00 Olha isso Que lindo Tem esse branco aqui Olha minha gente Que coisa mais linda Esse daqui é Pra as mais ousadas Né Por R$50,00 Ó que lindo Ah eu amei Tem hora que eu gosto De dar uma ousadinha assim Sabe De vez em quando Aí pronto Tem esses sapatinhos Aqui ó Por R$29,99 Esse aqui é ótimo Pra trabalhar No dia a dia É pra bater perna mesmo Ó tem esses outros Aqui ó Muito bonitinho Também por R$30,00 Tem sapatilha Por R$20,00 Olha essa Super confortável Tem essa outra Aqui que amarra atrás Acho que fica Fica muito linda No pé Por R$50,00 Sapatilha aqui ó Por R$49,99 Tem essa outra Sandalinha aqui Beira Rio Que é super acolchoadinha Minha gente Por R$50,00 Mas também Enfim Seiá arrasou nas promoções Tem salquinho aqui também Ó minha gente Com aquele modelinho Que eu falei pra vocês Com a transparência Que tá super em alta R$50,00 Tem vários tamanhos Por aqui Tem essa daqui ó Por R$50,00 Também Que tá super na moda E aparenta ser bem confortável Porque ela é bem levinha Minha gente Deixa eu ver O que mais Aqui R$60,00 Eu rodando aqui Pra mostrar pra vocês Vamos lá Pra rasteirinhas Pra ver se tem rasteirinha Em promoção Rasteirinha É sempre bom né Bom Vocês tão vendo Que a rasteirinha Não tá muito Convidativo não Os preços ó Então vamos Pra umas sandalinhas Mais arrumadinhas mesmo Que tão valendo Mais a pena né Comprar Aqui também Já acabou As promoções Ó Nós tem essa daqui Dourada Por R$50,00 Deixa eu ver Mais pra cá Olha que lindinho Esse sapatênis Não tá em promoção Mas hoje Tá bom Tá por R$50,00 Ele parece ser bem confortável Assim sabe Bem molinho Mais sapatilhas Por aqui Que não estão na promoção Estão por R$50,00 Deixa eu ver Se tem mais coisa Por aqui Vamos atrás de bolsa Bolsa em promoção Achei uma plaquinha Aqui de promoção Ó Essa bolsa aqui Tá dizendo Que ela era R$189,99 Tá por R$70,00 Ela é pretinha Ó Muito linda E o espaço interno É bem bonzinho Mesmo Vem minha gente Eu acredito Que era esse preço Porque realmente Bolsa é muito caro Deixa eu fechar Aqui pra vocês Olha aqui minha gente Ela fechadinha Como é linda Muito bonita Tá valendo super E a alça dela É assim De correntinha Achei muito linda Já vi outro Por exemplo Essa daqui É R$120,00 Ó Bem pequenininha Bem puxatotinha Então assim Aquela outra Tá valendo mais a pena Deixa eu ver R$109,00 Tem essa daqui Ó Que era R$170,00 E tá por R$119,00 Bem grande Ela é tão linda Que dá pra você usar Pra ir pra praia Dá pra você usar No dia a dia Também Viu Muito bonita Amei Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Mais coisa Em promoção Essa daqui Tá por R$89,00 Muito chique E eu acho que tem A alça lateral Deixa eu ver Que tem Dá pra usar Tiracolo Eita Essa máscara Tá me abafando Todinha Tem essa daqui Ó Tá em promoção De R$150,00 Por R$70,00 Pretinha Muito bonita E ela é grande Viu Deixa eu mostrar Outra pra vocês Que tá em promo Essa daqui Que era R$120,00 Tá por R$89,00 Bem molinha Minha gente Eu amo Bolsa molinha E ela tá linda Olha isso Bolsa estilo saco Sabe Muito fofinha O preço tá valendo Também Deixa eu ver Se tem mais coisa Aqui em promoção Tamanho Eita Preço normal R$119,00 Essa daqui Tá belíssima Cadê o preço Dessa abençoada Essa daqui Tá R$139,00 Pra vocês verem Que realmente O preço de bolsa É acima de R$100,00 Querida Né Então Aí aqui tem cinto Deixa eu ver Essa daqui Tá com A etiqueta vermelha Também Deixa eu ver Por quanto tá Essa tá por R$90,00 Ó Não é muito grande Eu acho Que os achadinhos De bolsa Foi só aquela Primeira mesmo Que tá com preço Muito bom Aí tem cinto Ó Por R$20,00 Preto Com a Como é o nome Disse aqui Nem minha gente Esqueci A argola Fivela Fivela Com a fivela Dourada Aí tem outros Aqui que não estão Com preço muito bom Mas ó Tem esse de oncinha Bem fashionzinho Tem assim Cremezinho Muito bonitinho Também Tem essas outras Bolsas aqui Ó Que não estão Na promoção E tem esses outros Cintos Maravilhosos Amei Minha gente Esses achados De calçados Aqui na C&A Tá top Viu E o vídeo Foi esse Espero muito Que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários O que foi Que tu mais gostou O que foi Que tu vai carregar Pra tua casa Minha gente Eu fiquei doida Viu Juro pra vocês Que eu não sabia Assim Fiquei igual A barata tonta Eu não sabia Nem que filmado E tanta coisa bonita Que tinha lá E com preço muito bom Porque a gente sabe Que calçado feminino É uma coisa cara Viu Então os preços Estavam super convidativos Eu sei que nem todo mundo Que me acompanha Assim é de Olinda Mas eu acho que vale Muito a pena Vocês darem uma passadinha Lá no shopping Pra garimpar Esse tipo de Coisa que eu mostrei aqui Né Porque Eu sei que todas As peças São distribuídas Pra todas as lojas Só que Como as lojas No centro da cidade Por exemplo De Recife Tem mais fluxo De gente E as pessoas Voam com mais frequência Então as promoções Acabam assim Ó Coisa Produtos Que estão em promoção Tal Como é mais visto É mais comprado Nesses lugares Mais afastados Tipo Shopping Pateolinda Em lugares mais afastados Tem mais produto Em promoção Porque não é uma coisa Que tem muito fluxo De gente É um lugar Que tem muito fluxo De gente Então funciona Dessa forma Se você for Na ceia do Boa Vista É capaz de você encontrar Mas não vai encontrar Tanta variedade Então Se você gostou De alguma coisa Vai direto Lá na do Pátio Olinda Que você vai encontrar Com certeza Tá bom Um beijo Muito obrigada Por assistir Eu falei que sei Que só nesse vídeo Não foi Mas muito obrigada Por assistirem Até o próximo vídeo Que vai ser hoje ainda Tá bom Beijão minha gente Muito obrigada